O Papa Francisco presidiu nesta segunda-feira, dia 7 de julho, uma missa com a presença de um grupo de vítimas de abusos sexuais por membros do clero quando eram crianças ou adolescentes. A celebração decorreu como habitualmente no início da manhã na residência de Papa Francisco na Casa Santa Marta e o grupo era composto por seis pessoas da Alemanha, Inglaterra e Irlanda. Após a missa, eles tiveram encontros às portas fechadas com o Papa. O Papa frisou em sua homilia que o coração da igreja olha para os olhos de Jesus nas crianças abusadas e chora pelos seus filhos, que traíram a sua missão e abusaram de inocentes. Esta é a minha angústia e dor pelo fato de alguns sacerdotes e bispos terem violado a inocência dos menores e a sua própria vocação sacerdotal a abusar sexualmente deles, e mais do que atos deploráveis. É como um culto sacrilégio, porque esses meninos e meninas foram confiados ao carisma sacerdotal para serem conduzidos a Deus, e eles o sacrificaram ao ídolo da sua concupiscência, profanaram a imagem de Deus a qual fomos criados. Santo Padre destacou que esses atos execráveis e abusos perpetrados contra menores deixaram nas vítimas cicatrizes por toda a sua vida. Eu sei que essas feridas são uma fonte profunda e muitas vezes de implacável pena emotiva espiritual e também de desespero. Alguns sofreram com a tragédia do suicídio de uma pessoa querida. A morte desses amados filhos de Deus pesa no coração de toda a igreja, disse ainda o pontífice. A presença de vocês aqui fala sobre o milagre da esperança, que prevalece contra a escuridão mais profunda. Sem dúvida, é um sinal de misericórdia de Deus que hoje temos a oportunidade de nos encontrar a adorar a Deus. Olharmos nos olhos e buscar a graça de reconciliação. Diante de Deus e ao seu povo manifesto minha dor pelos pecados e crimes graves de abusos sexuais perpetrados por membros do clero contra vocês. Humildemente, peço-lhes perdão. O Santo Padre pediu também perdão pelos pecados de omissão dos líderes da igreja, que não responderam adequadamente às denúncias de abusos apresentadas pelos familiares e por aqueles que foram vítimas de abuso. Isso causou ainda mais sofrimentos que foram abusados e colocou em perigo outros menores, que se encontravam em situação de risco, frisou o Papa que acrescentou. Não existe lugar no ministério da igreja para aqueles que cometem esses abusos. Comprometo-me a não tolerar o dano causado a um menor perpetrado, por qualquer independentemente do seu estado clerical. Todo bispo deve exercer seu serviço de pastor com diligência, a fim de salvaguardar a proteção dos menores e prestarão conta dessa responsabilidade. Papa Francisco concluiu sua homilia afirmando que devemos fazer de tudo para que tais pecados não mais se repetam dentro da igreja. Amém! 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 Amém!